Música Diz que para onde o Espírito queria ir, os seres viventes iam A gente tem que pedir confirmação de Deus para saber se aquela palavra de Deus mesmo para a gente evangelizar A Bíblia diz irmãos que eles são rápidos como relâmpagos Ezequiel capítulo 1 E a gente, hoje tem culto, hoje tem que orar, hoje tem que ensaiar Ai irmão, ainda bem que eu não sou o Espírito Santo Eu não viria, mas Ele é misericordioso Ele é amor E tem gente que não valoriza isso irmão Ele deixou os anjos, escute Ele deixou os anjos para trabalhar com você, em você Apesar de quem é você Imperfeita, imperfeito, fraquinha, fraquinho Mas foi escolhido pelo Espírito Santo Foi escolhido pelo Espírito Santo E Deus está dizendo a alguém aqui Eu não angelicalizo ninguém Se eu te quisesse anjo, eu não deixaria os anjos para trabalhar em você Deus está dizendo, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa Aleluia Isso é graça Mas por que que o Espírito desceu? Porque oraram E por que que oraram? Porque são fracos Então pastor, eu tenho que orar por quê? Porque tu é fraco Eu, eu estou há duas semanas sem orar Desviado Eu, eu só estudo e prego Tu não presta nem para ser crente, quem dirá pregador? É na oração que nós revelamos dependência do Espírito Santo Aleluia Ele ressuscita Fica 40 dias pregando Por que que eu fiz uma conexão da história da igreja com Atos 1? Porque Atos é o livro que não tem a palavra amém Para toda igreja comigo, Atos É o livro Narrativo No Novo Testamento Que não tem A palavra Amém A minha primeira O meu primeiro entendimento disso é Não acabou Não acabou Não foi só para eles Já que lá não tem a palavra amém Mas tem a palavra começo Atos capítulo 1 Ele diz Em meu primeiro livro Que é o Evangelho segundo escreveu Lucas É Lucas escrevendo Atos E ele está falando para Teófilo Que ele escreveu Lucas Em meu primeiro livro Que é Lucas Eu relatei a você Teófilo Tudo o que Jesus Começou a fazer Lucas e Atos é um volume só Isso aqui é a bibliologia Bora lá Lucas e Atos Lucas e Atos Ficou feio Lucas e Atos Lucas e Atos Lucas e Atos É um volume só É um volume só Ok Nesse volume chamado Lucas Atos Ou Atos Lucas O início do livro está dizendo Que tudo aquilo que ele escreveu É o que Jesus Começou O que a gente tem em Atos dos Apóstolos O começo do que o Espírito Santo Quer fazer na igreja O começo do que o Espírito Santo Quer fazer em nós Só que pastor O que está acontecendo É que de novo Como no início Ou como no fim Do século XVII E início do XVIII E no início do XIX Precisou-se de um avivamento O pentecostalismo No início do século XX Surgiu Deus trazendo Um novo avivamento Despertando a igreja Para buscar os dons espirituais E o sinal Do falar em línguas A igreja sempre entendeu Que era um sinal divino Dizendo aos homens capacitados Vão levar a minha mensagem Em outras línguas Tem gente que confunde as coisas Quer ser cheio do Espírito Quer falar línguas Para ficar igual os irmãos Lá da igreja em Corinto Bora ver quem fala Língua mais bonita Bora ver quem fala Língua mais rápido Bora ver quem fala Mais línguas Variedade de língua Bora ver quem fala Só um timpio de mistério Olha que língua feia Língua bonita É daquele ali Gente Que queria o dom Para se sobrepor aos outros E outros Que falam línguas E as vezes Quer forçar Que todos Falem em línguas E Paulo diz Aos coríntios Que o Espírito Santo Distribui os dons Do jeito que ele Quer Então O que significa Eu receber o dom De línguas O que significa Eu ser batizado Com o Espírito E receber um sinal A evidência do batismo Falando em línguas Não é que todo mundo Tem que falar a língua É que tu Tem que se esforçar Para levar o Evangelho Em outras línguas A gente precisa voltar A origem das escrituras E do pentecostalismo Em Atos 2 Quando o Espírito desceu Várias pessoas Foram evangelizadas O Espírito desceu Dando-lhes poder Missional As línguas de coríntios São línguas de adoração As línguas de atos São línguas missionais E o pentecostalismo Isso até sensacionistas Reconhecem É o maior movimento Missionário Perdão Um dos maiores Movimentos Missionários Do mundo O que que está acontecendo Ultimamente Que é preciso Um tema desse O que que está acontecendo Com a igreja contemporânea Que a gente tem que pregar Atos novamente E de novo E de novo Por causa do que eu já disse Estamos esfriando Por que Que estamos esfriando Primeiro Experiência mística Fora da Bíblia Como Normatização Da vida Eu não sou contra a experiência Eu sou pentecostal Tem os netcrentes Que ficam me criticando Como se eu fosse Contra dons Não sou Vá lá no Youtube Vá lá no canal do Youtube Pastor Eliseu Rodrigues Debate Dons espirituais Eu sentei-me Frente a frente Com um sensacionista Para provar-lhe Meu Deus do céu Um crente provando Para outro crente Com a Bíblia aberta Que os dons não acabaram É a geração Que a gente vive Agora Esse é um impedimento Para que Tenhamos Um novo despertar Qual pastor Experiências Experiências místicas Fora da Bíblia Segundo Experiências místicas Como Normatização Ou seja Norma Regra De culto De culto Se acontece Se acontece Se acontece todo dia Toda hora Não é sobrenatural Tem dia que Deus Fala contigo Não é no fogo Nem no terremoto Nem no vento É na brisa suave No culto de doutrina Tem dia que Deus É falar contigo É na brisa suave Na escola dominical É Olha que legal Capítulo 1 Versículo 2 E Jesus ficou dando Instruções Mandamentos Por meio do Espírito No versículo 2 Ele dá instrução No versículo 4 Ele fala da promessa Tem gente que quer A promessa do poder Mas não quer A instrução Para pensar É Que é a promessa Que capacita Para ir ao outro Mas não quer A instrução Que me capacita Em mim mesmo Está virando moda Nas igrejas Houve um tempo Em nosso meio Pentecostal Que todo hino Era sobre anjo Tem anjo aqui Tem anjo lá Esses dias Uma irmã surgiu aí Ipla, pla, pla, pla Ipla, labassuri Onde errar Eu vou falar tudo Não posso diminuir Nem posso aumentar Eu tive um sonho Com o anjo Dos olhos azul E do cabelo Caracolado Era um alemão E ela pensou Que era um anjo Só pode Porque ao ponto Ou seja Experiências místicas Acima da palavra Gente que corre Gente que corre Se o irmão É um avocado Pastor Você tem que cuidar Jesus carregava a cruz A bíblia A bíblia tem que ser 10 dias de oração 10 dias de oração É um avocado A voz de Deus É muita confusão É muita confusão É muito sincretismo É muita apostasia Temos que voltar Em segundo lugar Em segundo lugar Que tem sido Que tem sido um avocado Que tem sido um divisor Que tem sido um avocado Que tem sido um avocado E aí E aí Que tem sido um avocado